Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai levar a sermoção Pessoal, se segurem em alguma coisa O vento lá embaixo foi muito forte Foi a maior decepção que eu já tive Depois da tempestade de poeira, nossos rabanetes acabaram Poxa, faz tempo que não me decepcionou sim Eu acho que a rocha encantada está perdida Eu não tenho ideia do que fazer As coisas estão mudando A gente tem que ser flexível O que que é isso? As criaturas tolas chamam de morango Mas rabanete doce é o nome científico O que está a receber é daqui pra frente Nós vamos enfrentar bem juntinhos Quem quer harmonizar comigo? Cooper? Não Vamos festejar Vamos festejar Legal! Ai, eu gostei disso Vamos festejar Essa música é super chiclética É, tem alguma coisa espiritualmente familiar sobre ela Vamos festejar Vamos festejar Vamos festejar Obrigado.